No Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé são oferecidos mais de 15 cursos de pós-graduação. Existem hoje cerca de 80 alunos matriculados. Como hoje constantemente o mercado quer renovação, renovação, aprimoramento, então eu acho que quem termina a graduação poderia já começar direto uma pós, já investindo na carreira, pensando em investimento na carreira. Programas de pós-graduação se dividem entre lato-senso e estricto-senso. De acordo com esta coordenadora de pós, MBA e cursos de especialização são os lato-senso. Já o mestrado e o doutorado são pós-estricto-senso. Nós temos aqui no Unifeg a pós-graduação lato-senso, que é o curso de 360 horas exigidos pelo MEC. Agora, há também o estrito-senso, que compreende o mestrado e o doutorado. Aí, essas modalidades nós não temos aqui no Unifeg. Existem também cursos de pós-graduação à distância. Marco Aurélio é proprietário de uma unidade de ensino via satélite. Hoje ele oferece mais de 30 cursos de pós-telepresenciais. Nós temos as turmas à noite e temos aos sábados também. E temos também a opção da pessoa fazer a pós-graduação em casa. Ela pode fazer totalmente via internet em casa. Se a pessoa optar por assistir aulas aqui na unidade, também ela pode. Flávia Bento coordena outro polo de rede de ensino à distância. Ela oferece cursos na área educacional, empresarial, na área da saúde, entre outras. O horário que ele estiver disponível, ele está estudando. Ele vai poder assistir as aulas dele, aonde ele estiver e quantas vezes quiser. Para fazer um curso de pós, é preciso ter diploma de graduação em qualquer área. E a especialização serve para o profissional aprofundar seus conhecimentos numa área específica. Agora, a área, aí vai depender muito do interesse da pessoa. Às vezes ela forma numa área, mas acaba atuando numa outra área. Então, procura uma pós-graduação diferente da graduação dela. A maioria das pessoas que estão procurando são aqueles que, ao saírem da escola, querem aumentar o seu leque de opções de trabalho. E tem aqueles profissionais também que já estão trabalhando. Então, eles querem aprofundar um conhecimento, ou para ter uma promoção, ou para ter um conhecimento maior. O perfil do aluno que procura fazer uma pós-graduação é o aluno que tem interesse em estar aprimorando no mercado de trabalho. Ou recolocação também no mercado de trabalho. Esse aluno, ele busca atualização, reciclagem. Ele sempre vê uma pós-graduação não como uma titulação, mas como algo novo a aprender. Ainda segundo a coordenadora de pós, os cursos de MBA, que vem do inglês Master of Business Administration, estão entre os que mais vêm sendo procurados. O MBA, ele é um curso voltado para a área da administração. E é um termo mais para mercado, mais utilizado no mercado, e que, de um modo geral, as universidades acabaram adotando também, para colocar nos nomes dos seus cursos de pós. Seja qual for a modalidade da pós-graduação, quem procura por esse tipo de curso está pensando na carreira. Com uma pós-graduação, é possível receber maiores salários e ainda obter pontos em concursos públicos. Isto sendo um pré-requisito no edital, a exigência de uma pós-graduação, aí isso já vai colocá-lo à frente de outros candidatos, e também pode significar um aumento no salário. Hoje o mercado de trabalho, apesar de ter uma demanda grande, ele está muito disputado. Então, as pessoas que tiverem mais qualificação, as pessoas que tiverem mais aptidão para o mercado de trabalho nessa área, com aprofundamento de estudos, eu tenho certeza que ele vai conseguir uma colocação melhor.